Tudo bem com vocês? Bom, desculpa não estar aparecendo no vídeo, porque o assunto de hoje, quer dizer, a continuação, são as formigas, ou seja, aquela formiga saúva. Quem não assistiu o primeiro vídeo, volte o outro vídeo, que você vai entender o porquê está aqui. Eu vou aproveitar esse comboio aqui, será que eu posso chamar de comboio de formiga, e eu vou aplicar a substância que eu desenvolvi, não, que eu aprendi aí com os antigos. Eu vou apenas borrifar, para você ver como é que é a eficácia do produto. Ele não só serve como repelente, mas ele de fato mata as formigas quase que instantaneamente. Pronto, vou aproveitar essa daqui, eu só apenas borrifei por cima, e ela já está se debatendo aí, e não vai passar disso. Bom, vou pegar essa daqui, que são as novatas, não conhece ainda, deixa eu ir para esse lado aqui. O sistema, a formiga aqui, em Pernambuco, ela trabalha à noite, por causa do calor. Deixa eu tentar focalizar. Pronto, agora. Pronto, borrifei. Vamos esperar ela morrer agora. A outra ali também. Só uma borrifada de leve, ela não vai passar disso. Ela vai se debater um pouquinho e vai morrer. Deixa eu dar continuidade aqui. Vocês, você deve estar se perguntando o que é que eu estou utilizando aqui. Eu estou utilizando extrato de pimenta, sabão neutro, Veja, só aquela borrifada. Fumo, esses fumos que sua avó usava, aquele que coloca no cachimbo. Se alguém da sua família fumava também, tem isso, né? Acho que a grande maioria dos avós, ou bisavó, com certeza fumou um dia aquele fumo fedorento. Ele está diluído no álcool. Álcool 96%. Na verdade, o álcool que eu estou utilizando é o álcool de combustível. Aquele que compra no posto de gasolina. Bom, ela não vai passar disso. Para que esse vídeo também não fique grande. Se você tiver interesse, ou se você quiser a fórmula desse e como preparar, se esse vídeo tiver pelo menos 100 joinha, eu mostro para você como preparar. Caso contrário, eu vou aguardar chegar esse 100 joinha. Isso serve também para pulgão. Pulgão, para mosca. Não, saiu correndo lá. Mas não vai durar muito tempo não, ela vai cair. Está vendo? É só bater em cima que ela já. Se ela não morrer do... dessa substância, ela vai morrer da queda. Está bom? Infelizmente, eu tenho que matar, porque senão ela vai matar a minha planta. E é onde eu apliquei. Com certeza, ela não irá voltar, pelo menos hoje. Se secar amanhã, provavelmente, ela deve vir um novo grupo aí de formigas. Está bom? Obrigado, se você já assistiu até aqui. Curta, dê um joinha. Se você é novato, se inscreva. Até mais.